Seguinte rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Família FCI Rapaziada, tô aqui hoje pra falar uma notícia pra vocês não tão agradável, não tão legal, não tão boa também Rapaziada, pra quem sabe, rapaziada, eu comprei atualmente um carro, tá? O assunto do vídeo hoje vai ser esse, eu já vou logo ao assunto do vídeo, não vou ficar enrolando muito, né família? É, como vocês sabem rapaziada, recentemente eu acabei comprando um Gol G3 O editor vai tá colocando aqui ó, a foto do Gol que eu tinha, que vai tá aparecendo aqui na tela pra vocês Rapaziada, recentemente eu comprei esse Gol G3 Pra quem viu no vídeo rapaziada, era um Gol G3 ano 2016 válvulas, certo? Rapaziada, é, mas antes de eu contar pra vocês sobre o que vai acontecer com esse carro Muitas pessoas também me perguntaram lá no Instagram, né família? É, quem acompanha meu Instagram já tá sabendo de tudo a notícia lá, já tá sabendo do que aconteceu e o que houve com o Gol G3, tá? É, eu quero que vocês deixem o like aqui, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação pra vocês não perder nenhum tipo de vídeo, tá família? É, eu tô bem feliz também família, não tô muito triste, mas o assunto do vídeo é um pouco triste pra mim Porque era um sonho que eu meio que deixei de lado família O Gol G3 família O Gol G3 família, pra quem sabia, eu tinha comprado, era um sonho de moleque Eu consegui realizar esse sonho E eu fiquei com ele rapaziada, apenas 3 meses, certo? Eu tava com muito projeto com ele, queria rebaixar, queria fazer rodão, colocar som, fazer várias coisas, tava projetinho tudo em dia Mas rapaziada, infelizmente ele acabou apresentando muitos problemas rapaziada, muito problema de suspensão, problema no motor E acabou meio que me decepcionando um pouco o Gol G3, sinceramente rapaziada Eu não tenho preconceito com o Gol 16 válvulas, não tenho preconceito com o Gol G3 Eu achei super top o carro, o problema foi que o que eu peguei tava muito judiado família, certo? Então família, como vocês já viram no título do vídeo, meu Gol G3 infelizmente não faz parte mais do canal Muitas pessoas lá no Instagram, eu fiz um story esses dias E eles estavam falando né, família, perguntando o Gol G3, o que houve com o Gol G3 Por que eu não postei vídeo dele mais E hoje eu tô explicando pra vocês rapaziada Eu já tô num carro novo que eu acabei de comprar Já tô num carro novo, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês, no próximo vídeo aí Eu já vou tá mostrando pra vocês o carro novo, certo família? Então o Gol G3, só pra passar pra avisar vocês, infelizmente não existe mais aqui No canal, fechou família? Hoje vai ser lançada uma Mave nova aqui no canal O vídeo vai sair pra vocês, acho que daqui uns dois dias ainda, não sei Vamos ver aí, qualquer coisa a gente já solta também no próximo dia aí Vamos ver como é que tá as ordens dos vídeos nossos, certo? Então como vocês sabem, a gente vai lançar logo logo o vídeo do carro novo aqui no canal Eu já tô aqui rapaziada, com o carro novo na minha frente Já tô dentro do carro novo Tô muito feliz, acabei de pegar ele família Tô muito feliz mesmo, tá? E não vejo a hora de eu mostrar pra rapaziada o carro novo aqui do canal, fechou? Então família, eu só quero que vocês deixem seu like aqui, inscrevam-se no canal Ativem o sininho de notificação pra não perder nenhum tipo de vídeo Rapaziada, como vocês sabem, o Gol era meu sonho Sonho de consumo Graças a Deus eu realizei meu sonho Uma dica que eu deixo pra vocês aqui rapaziada É que se você tem um sonho, eu nunca desisti Eu tive um sonho de tirar uma moto 0km da Honda, eu tirei Tive um sonho de ter o Gol G3 e consegui E agora realizei mais um sonho que era impossível pra mim, eu realizei, fechou? Então família, eu quero que vocês já deixem seu like aqui no começo do vídeo Já se inscrevam no canal E só pra passar rapaziada, pra informar mesmo Esse vídeo vai ser mais informativo Que é um vídeo que assim, eu não queria tá fazendo Mas infelizmente teve que fazer Vai tá passando aí rapaziada Se a gente conseguir achar um trechinho Do vídeo do carro Vai tá passando aí um trechinho do vídeo do carro que eu comprei Que é o Gol G3, quando eu comprei ele Infelizmente né família, não teve muito o que eu fazia Ele começou a dar muito problema na parte do motor Ele começou a superaquecer comigo E a parte da suspensão dele também tava bem estragada família Eu ia gastar na faixa, brincando aí, uns 7 mil reais no carro Uma coisa que agora, infelizmente, eu não tô podendo gastar Como vocês sabem aí Eu, como vocês sabem aí família Eu e o Cristiano, meu primo A gente vai fazer um vídeo relacionado a isso A gente casou recentemente Então infelizmente Tá tendo um pouco de dificuldade pra gravar A questão é isso Por a gente ter casado E em questão também assim família De várias coisas, entendeu Em questão financeira A gente não pode gastar muito Então É isso aí rapaziada Como vocês já viram Não enrolei Não fiz nada Já fui direto ao assunto Infelizmente o Gol G3 não está mais aqui com a gente Mas tem carro novo aqui no canal Fechou? Então rapaziada Eu espero que vocês gostem do tipo de vídeo né família Não é um vídeo tão muito legal Mas é um vídeo bom também Que vai vir projeto novo Vai vir carro novo E vocês segurem que agora o projetão vai andar E a gente vai mostrar pra vocês Tintinho por tintinho Que a gente for fazer Nesse carro Fechou? Família Então Esse foi o vídeozão Espero que vocês tenham gostado Se você gostou do vídeo Deixe seu like Rapaziada Eu sei que não é um vídeo muito bom Não é um vídeo tão legal Mas eu espero que vocês deixem o like Mesmo assim Inscreva-se no canal E compartilhe aí também O canal pra gente chegar logo Aos 2k Fechou família? Rumo agora a 2k Espero que A gente chegue logo Aos 2k aí Pra gente poder estar Trazendo mais conteúdo Pra vocês Quanto mais like tiver Mais É motivo a gente Entendeu família? A trazer Vídeo pra vocês Trazer Mano Vários tipos de vídeo Eu quero que vocês também deixem nos comentários Rapaziada Ideias de vídeo Que vocês querem Entendeu? Pra gente poder estar É Pegando né rapaziada Pra gente poder estar Fazendo pra vocês Os vídeos que vocês querem também Porque a gente não quer fazer Gravar o vídeo só pra gente A gente quer gravar o vídeo Pra vocês Entendeu família? Então Vocês deixem a dica De a gente gravar o vídeo aí Quais dicas de vídeo E Espero que vocês gostem Do carro novo aí também Que daqui a pouco Eu vou estar mostrando pra vocês No próximo vídeo Eu já vou estar Mostrando pra vocês O carro novo Tá? Esse aqui já é um spoiler Do carro novo Tá bom? Eu não vou mostrar mais que isso Pra quem entende Já viu E conhece esses bancos aqui Já sabe Qual carro que é Entendeu? Mas Eu não vou dar muito spoiler Show família? Então Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Vai deixar o seu like Tamo junto família Valeu É nóis Abraço E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí